Sai da frente! Sai, moleque! Caralho! Cara, definitivamente o carro mais bruto que a Jaguilíde aqui no canal. Senhores, como vão vocês? Cá estava eu no meio de um serviço. Eu estava andando com esse carro para fazer um teste. E aí eu reparei assim na choia que eu tinha na mão. E eu resolvi gravar esse vídeo e tirar ele do meio do serviço. Para falar de um carro, um dos mais brutos que eu já dirigi. Brutalidade! É o novo! Estamos falando de um AC Cobra. Uma réplica, verdade? Um Cobra réplica. E a gente está aqui no meio de um serviço que fazia a conversão do sistema de direção eletrônica desse carro. Estamos dando uma melhorada. E eu resolvi tirar ele... No meio do serviço desse estado. Porque ele está... É uma espécie de um cavalo selvagem. Está meio fruto o negócio. E aí eu me toquei puta. Depois de eu resolver esse carro... Na verdade a gente vai... Ele vai perder esse... Esse comportamento. E aí é isso! Vamos falar um pouquinho do AC Cobra. Vou mostrar um pouquinho a injeção para vocês. Cara, definitivamente o carro mais bruto que eu já dirigi aqui no canal. Mais que o Viper. E na verdade essa é a inspiração do Viper, né? Bom. Antes de começar esse vídeo também... Considerem agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos. Assim como esse Cobra. E não esquece de deixar a curtida. Vai ajudar o Viper a subir! Vem com a gente! Vai, moleque! Sai da frente! Vai, moleque! Caralho! Vai ter que freio também, né? Então primeiro vamos falar dessa história do Shelby Cobra. Do AC Cobra. Do AC, do Shelby, do Cobra. É confusa a história. Mas aqui, acho que... Eu vou dar uma devagada agora, mas vem comigo. Aqui a gente tem, na verdade, a união. Por que esse carro faz muito sucesso, né? Por causa de uma união de dois mundos completamente diferentes. O mundo automobilístico europeu e o mundo automobilístico americano. São coisas antagônicas em suas essências. E a gente pode ver pelo próprio nascimento dos carros, né? Pensa que a Europa, sendo o velho mundo, já tinha as suas estradas, né? Muitas estradas eram milenares e naquela época não tinha carro. Então as estradas eram estreitas, pequenas, sinuosas, certo? Já os Estados Unidos, sendo o novo mundo, era aquela imensidão, aquela vastidão. E você, basicamente, vai em linha reta. Pequenas montanhas, talvez as rochadas lá no final. E isso define também o comportamento dos carros que eram fabricados nos Estados Unidos e na Europa. E, consequentemente, os carros que correm nos Estados Unidos e na Europa. A Europa era muito mais famosa por carros de dimensões menores e chassis mais espertos, com pesos menores e, portanto, também com motores de baixa cilindrada. Já era o suficiente para empurrar esses carros para frente. Enquanto os Estados Unidos era justamente o contrário. Como o carro não precisava fazer curva, eles botavam carros grandes, enormes. E para empurrar esses carros, geralmente, tinham motores de grande deslocamento ou de grandes litragens. E, ok, esses mundos, na verdade, funcionavam separadamente. E a gente vê também isso nas competições, né? A gente sabe que o autónomo dos Estados Unidos é basicamente um oval. Os ovais de Daytona não precisam fazer curva. O carro é quem acelera mais rápido na reta. Enquanto na Europa a gente tem vários circuitos sinuosos e tal. Muitos, muito famosos por causa do Mônaco, por exemplo, né? Que se você botar lá um Mustang para andar em Mônaco, você vai bater na primeira curva. Já o contrário, se você pegar um AC... Enfim, volta para o vídeo. Bom, e o que o Cobra tem a ver com isso? Tem a ver com a história do Carroll Shelby, que era um piloto americano. Então ele conhecia os Estados Unidos muito bem e os carros americanos e o cenário de competição americana. Só que ele foi correr na Europa. E lá ele viu um comportamento, uma dinâmica de condução de um carro completamente indiferente. As habilidades que ele tinha que ter para correr na Europa eram completamente diferentes dos Estados Unidos. E lá ele sacou uma coisa. Ele sacou, ele viu diversos carros. E a gente conhece esses carros e a gente já mostrou muito desses. Mas Ferraris, Aston Martins, Maseratis, de carros extremamente ágeis, extremamente esportivos, certo? Não dá para dizer que o Mustang é um esportivo. Pronto, falei. E ele viu que não tinha nada parecido nos Estados Unidos, né? E ele via também nos Estados Unidos um outro problema, que era um problema na Europa, né? Nos Estados Unidos a gente tinha motores de deslocamento muito altos. E o Cobra é basicamente isso. O Shelby correu na Europa, teve contato com vários fabricantes de carros. Um deles, a AC. A AC é basicamente a Auto Carrier, uma empresa britânica, que fabricava diversos carros nessas proporções, certo? Como, por exemplo, o AC Ace, certo? Dá para ver o Cobra aí, talvez com os paralamas mais não tão alargados que nem a gente tem aqui. Eu vou falar que essa daqui é a versão 4.2.7, que a gente tem esses paralamas super alargados aqui. Mas o Cobra original, na verdade, foi feito em cima dessa carroceria do Ace. A questão é que o Ace estava com um motor super datado, um Sense em linha, super datado da BMW, do período da pré-guerra. E acabou que a gente teve uma união dos astros, um alinhamento dos astros. Porque ao mesmo tempo que a AC ia deixar de fazer o Ace porque o motor do carro tinha parado de ser fabricado, O Shelby sacou que se ele botasse um V8 americano nessa carroceria do Ace, ele ia ter um esportivo com um desempenho descomunal. Porque a relação peso e potência do carro ia ser muito acima do que existia na época. Não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Nasce o Ace Cobra. Então o motor que o Shelby escolheu para botar no Ace Cobra, na primeira versão, no Mark I, foi o motor da Ford. Na verdade, na versão de venda, afinal. Não, tiveram outros protótipos, mas o Cobra é conhecido por ter um motor Ford, o V8 302, na época não tinha essa denominação, que era fabricado lá em Windsor, em Ontário. Então, o V8 Windsor. E esse foi o mesmo V8 que a Ford botava em carros gigantescos, como o Mustang, mas também o Galaxy. E a gente teve versões desses 302 aqui no país. Por acaso, o motor que está debaixo desse capô agora. Essas foram as primeiras versões. Na verdade, uma litragem um pouquinho menor, em 3.0, se eu não me engano. E o Cobra foi evoluindo. Foi crescendo. E o deslocamento do motor também foi acompanhando. E a gente chegou na versão final, que é considerada o verdadeiro Cobra, né? O Cobra que todo mundo tem a imagem na cabeça, que é essa daqui. A versão alargada, 427, ou com o motor V8 na versão de quase 7 litros. Um senhor, 7 litros e 1.100 quilos. É, os caras eram ousados. Tinha que ser piloto mesmo para tocar uma coisa dessa aqui. Porque... Vou mostrar mais para frente do vídeo. Essa é a versão que a gente tem aqui. Essa, na verdade, é uma réplica de um Cobra. Essa réplica, na verdade, é até antiga. Ela é dada lá da década de 80, feita aqui no país. Mas a gente tem, basicamente, aqui a essência. Que são dois trilhos de trem e um 3.02 aqui na frente, certo? A versão 427 também, eles tiveram que alargar o carro. E por isso que a gente tem todos esses formatos mais arredondados, né? E essa bitola maior aqui nos paralamas. Vamos pegar os detalhes falando aqui da dianteira como de praxe. Então, se esconde, na verdade, nessa carroceria europeia, o AC Ace. Que é esse carro de 1950. Que a gente consegue ver, né? Pela forma aqui do bocal. Esse aqui, ele acaba sendo avantajado na versão 427. A gente percebe pelos faróis redondos. Muito parecido, por exemplo, com a Ferrari 125, certo? Também de 1950, também do pós-guerra. E também super pequenininha, né? Caso de dimensões menores. Mas a Ferrari tinha posto um V12 lá dentro. Muito melhor. Muito melhor que um V8 americano. Mas, não, calma. Calma que a essência desse carro, na verdade, é única. Eu vou explicar mais pra frente. Mas a frente do cobra é essa frente europeia. Essa frente mais arredondada, mais italiana, até eu diria. Apesar de britânica. E a gente tem aqui uma entrada pra um radiador. E existe também, nesse caso aqui, na nossa réplica, um radiador de óleo aqui nesse carro. Os piscas são normais. Os faróis são arredondados, já com esse prolongamento aqui no paralama dianteiro. Um carro muito bonito. Muito bonito. E eu preciso já dizer agora, nesse momento, que esse carro chama muita atenção. Mais que Ferrari. O bom é que não tem bloqueio que certas pessoas têm em relação a estar perto de uma Ferrari. A Ferrari, as pessoas voltam pra trás. O cobra, eles querem ver, querem tocar. Não tem esse bloqueio. É uma vantagem do cobra, diga, desse passagem. E, por fim, a gente tem também esses curiosíssimos. Eu posso dizer que isso aqui é um para-choque? Como é que você chama isso aí? Põe aí nos comentários. Bom, já olhando de lado, a gente percebe que essa cobra aqui, ela não é uma cascavel. Isso é uma sucuri. Porque o modelo 427, com esse alargamento, muda completamente essas formas originais do AC Ace. Mas, aqui no cobra, a gente ainda tem alguns assentos do AC Ace. Como, por exemplo, essa grelha lateral, que era feita de uma forma estampada originalmente. E, depois, o Xabi foi lá e deu uma incrementada. Nenhuma função específica ou uma eficiência aqui no modelo original do cobra. Lembrando, eu estou falando de uma réplica, certo? Mas, é mais um item mais estético, né? Outra coisa que eles botaram aqui foi esse scoop. Típico americano, porque você tem, geralmente, o carburador aqui em cima, né? A captação do filtro de ar. E, não chega a dar pressão positiva, mas é uma captação de ar típica americana, né? E combina muito bem com esse carro. Depois, o carro está com o esquema de um preto metálico e algumas faixas de verde oliva, né? Um verde mais exército, assim. Muito bacana. E a gente percebe pouco, né? Só depois que a gente tem esse ressalto, que a gente vê as faixas dessa réplica aqui. A gente percebe aqui que o parabresa desse daqui, ele está um pouco inclinado, certo? Mas, geralmente, eles eram um pouquinho mais baixos aqui. E o que é muito legal, são tanto o quebra-sol. Você vai chamar isso aqui de quebra-sol. Na verdade, ele é de uma espécie de um plexo transparente, né? Aqui, a mesma coisa. Esse aqui seria o que é o quebra-vento? Não, né? Seria o vigia? Ah, vai saber. Acho muito legal isso. E, lógico, né? O que define, de fato, o cobra, são essas saídas de escapamento no paralama dianteiro, que vem até o meio do carro e terminam aqui, voltados para o pneu traseiro, talvez para dar aquela esquentada no pneu, né? Os caras da Fórmula 1 foram sacar isso depois. O Nelson foi sacar isso depois. Se ele esquentasse os pneus, né? O pneu ia agarrar mais. A borracha ia ficar mais grudenta, certo? O cobra já tinha feito isso por acaso. Não é só os pneus que esquentam também. É o próprio calcanhar, né? Veja que para entrar no carro, a gente tem essa grade aqui, ó. Para a gente não encostar no cano, que está fumegando às vezes. Fica incandescente às vezes, né? Mas para você, ó, não tem como você entrar no carro e não encostar aqui, certo? A não ser que a sua canela fosse um pouco maior que a minha, talvez. Orgonomicamente falando. Mas não era o caso do Carol Shebb. Certo? Depois a gente tem aqui esse super alargamento do para-choque traseiro. A gente tem o Santo Antônio, que nesse caso, na verdade, está um pouquinho diferente. O do cobra original era mais alto e tinha uma terceira barra aqui. Vão ser modificações que vão ser feitas nesse modelo aqui, tá? Eu estou adiantando, na verdade, algumas coisas do projeto. E por fim, essa tampa de combustível de barco aqui, sei lá. Olha o barulho disso. Olha a mola. Toda cromada, né? Americanos adoram cromo. E, na verdade, para falar do cobra, das formas exteriores do cobra, é impossível falar das formas exteriores do cobra sem falar do interior. Porque a linha de cintura é tão baixa e o carro é basicamente aberto que, assim, a madeira do volante, o cromado, os instrumentos, os bancos fazem parte da imagem que você tem de fora do carro. Isso é o legal do cobra. Isso é a parte da Harley Davidson, que é bem americana, que o cobra também trouxe isso para um outro nível, sensorialmente falando, inclusive. Vou explicar isso mais para frente de novo, quando a gente estiver andando de novo com esse carro, né? Mas isso faz parte, isso é o cobra, né? Você chegar no carro, uau, já tudo aberto, tudo livre, tudo arejado, né? Tá vendo essa visão? Aí você vê os espelhinhos aqui, os espelhinhos bala, que dá para ver porcaria nenhuma. Tem o espelhinho... Vamos terminar, vamos terminar, depois a gente vem para cá e aí a gente fala do motor, que é o que a gente está fazendo nesse carro. Aí depois, terminando aqui na traseira, né? A gente vê todo esse formato aqui do paralama traseiro, nesse formato de bala, de gota d'água, né? Super arredondado, alargado. Termina aqui, no caso, nas pontas da munição, talvez. Na verdade, existem outras lanternas para esse carro. A desse ano, onde esse carro está inspirado, se não me engano, era uma outra, que era uma inteiriça. Aí existem debates, né? A quadrupla, a dupla, qual que é a mais bonita? Todas são muito bonitas. A gente também tem as luzes de ré e o para-choque. Para o que isso aqui? Não sei, mas... Enfim. Vamos falar do interior, vai. A gente vê, na verdade, no Cobra, a própria inspiração do Viper, né? Que aumentou ainda mais ali atrás. Mas tem muitas coisas para dar. Tem esse painel, esse console central aqui. O jeito que você não tem maçaneta no exterior para abrir aqui. Na verdade, o Viper é inspirado... Você já viu esse vídeo? Não viu o vídeo do Viper? Clica aqui, porque o Viper é inspirado nesse carro aqui, no Cobra. Não é à toa que os dois têm nome de Cobra. Enfim. É uma Harley Davidson, senhores. A ergonomia, assim, não é muito boa. Os comandos, assim, são meio brutos. A gente tem esse painel de instrumento aqui. Está quase como o original. Muitas inspirações do original. Curiosamente, a gente não tem aqui um relógio de sistema de arrefecimento. Mas a gente tem um voltímetro. Pressão de combustível. Temperatura de óleo. Pressão de óleo. Nível de combustível. E perceba que o volante começa a tapar algumas coisas. Aí, aqui, a gente tem o giro do motor. Não necessariamente centralizado, mas numa área que fica dentro do campo de visão. E o velocímetro vem para cá, que é típico de carro britânico, né? A gente tem o velocímetro aqui mais para o meio. Enfim, é basicamente isso. Aqui tem um espelhinho para você passar batom, né? Porque para ver alguma coisa aqui, não dá para ver nada. Posso falar o mesmo dos outros. Dos outros espelhinhos no estilo vala, não dá para... Às vezes você não usa espelhinho. Você faz assim, ó. Se você quiser olhar para trás, é mais rápido, né? Que nem moto, né? Que nem Harley. Ergonomia de cabine estranha, né? A gente tem esses bancos típicos europeus de época, né? Que possuem alguns ajustes aqui. A gente consegue dar uma ajustada, mas eu costumo botar ele todo para trás aqui. Para ter o acionamento da embreagem, que na verdade é um leg press. Deve ter uns 40 quilos aqui. Ah, sem brincadeira. Esse carro está com um câmbio adaptado, na verdade, de stock car. Depois a gente tem aqui pedal do freio e do acelerador. O do acelerador foi trabalhado. Na verdade, a gente está falando de um acelerador de cabo. E foi trabalhado aqui no serviço que a gente estava fazendo. Agora ele está sem folga. E o ajuste é... Só que ele fica ao lado do túnel da transmissão, né? E aí eu acabo... Veja que o meu pé aqui, ele está quase no centro da coluna. Isso porque o túnel da transmissão... Eu acabo encostando nele aqui para fazer a aceleração. Então, assim, junto do leg press e da posição, assim, que você dirige meio de lado, né? Acho que é uma das piores ergonomias de um carro que eu já dirigi aqui para o canal, pelo menos. Mas faz parte do charme, né? O que seria uma Harley se ela não vibrasse, enfim... Por que eu estou comparando com Harley? Calma, vocês já vão entender. Aí aqui a gente tem, no lugar do que seria o porta-luvas do carro, né? A gente tem essa plaquinha mostrando aqui o chassi. Se eu não me engano, esse daqui é um chassi homologado. E aqui, na verdade, atrás, se esconde o serviço que a gente estava fazendo nesse carro. Que é o serviço de instalação de uma central de gerenciamento eletrônico do motor 302. Que está nesse carro, certo? E aqui a gente botou o relógio que estava faltando, que é o de temperatura de motor. E também a gente botou um sistema da FuelTech, certo? Vamos falar dele mostrando o motor. Acho que fica mais claro isso. Então, aqui, ó... Se esconde o carro. Assim como no Viper, né? Que pegou muita essência desse carro. O que interessa é isso aqui. É o motor. A gente está falando de um 302 Windsor aqui, que é o clássico V8 da Ford. Motor que ficou produzindo aí durante 30 anos, mais ou menos. Sendo fabricado. E a gente recebe esse carro com uma central de injeção. Central de injeção. Ou um sistema de injeção que imita um carburador. Que é... Pera aí. Sem cair. Que é esse cara aqui. É um sistema Holley. Por acaso, o mesmo carburador que a gente tinha lá no Ford GT40. Que foi baseado numa plataforma desse V8 Windsor. Lá numa litragem diferente. E lá a gente tinha um carburador Quadrijet. E veja, parece um carburador. A gente tem quatro entradas aqui, certo? Quatro borboletas. Mas quando a gente abre, elas abrem todas ao mesmo tempo. E não existe nenhum Venturi aqui. Típico de carburador. Nenhuma segunda borboleta para afogador. Isso porque esse sistema Holley Sniper aqui é um sistema de injeção eletrônica rudimentar. Certo? Ele foi feito para você substituir o carburador original do carro e adicionar um sistema que tem quatro bicos injetores, um atuador de lenta, um sensor de TPS e uma sonda lambda. E aí o sistema tenta compensar, mas sem modificar, por exemplo, o coletor original do carro e as instalações. Tenta de uma forma fazer um acerto, né? Fornecer combustível para o motor, assim como um carburador faria. A questão é que a injeção eletrônica, ela é muito mais precisa quando você tem os componentes corretos. E o nível de acerto que a gente consegue ter numa Holley Sniper, ela é muito limitada. Certo? Então a expectativa do dono, muitas vezes, é que o carro vai funcionar como se fosse injetado. Não é a verdade, apesar de a gente ter quatro bicos injetores. Isso porque existem várias limitações, por exemplo, na leitura de sensores que nós temos aqui e também no sistema de mistura de combustível. Isso porque o coletor acaba misturando as bancadas, né? E a gente não tem, assim, aquela entrega de combustível exatas no sistema original da Holley, que é limitado. Tendo em vista isso, eu conversei com um especialista em centrais programáveis, inclusive no meu amigo Anderson, vou deixar um abraço lá para ele. E ele sugeriu da gente fazer um projeto de transferir esse sistema, né? Remover a central original do Holley, mas ainda utilizar os quatro bicos injetores e esse carburador aqui, né? Esse sistema de injeção para fazer o cálculo, né? E fazer o gerenciamento completo por uma Filtek e adicionar também a parte de ignição aqui a esse carro. Isso aí a gente ia ter mais recursos e a gente ia melhorar muito esse sistema, né? Eu vejo muita gente instalando isso em carros mais antigos, né? Esse carburador Holley aqui, eletrônico, né? O Holley Sniper, ele vem sendo instalado em vários carros, mas a gente vê que mesmo nesses carros, às vezes com o carburador o carro fica até melhor. Isso porque o sistema original é muito limitado, em várias frentes e em vários conceitos. E aí quando a gente adiciona a Filtek, que tem mais recursos, né? Como por exemplo, uma compensação de ponto por lenta, né? Uma regulação de ponto. A gente já elimina um pouco do trabalho do motor de passo e já começa a utilizar o ponto do carro na própria ignição para deixar esse carro um pouco mais afiado, eu diria, né? Entre outras coisas que a gente consegue, como a central, com mais recursos. E foi o que a gente fez aqui nesse carro. Só que para fazer essa conversão de remoção do sistema eletrônico Holley, utilizar a parte física do... como é que é o carburador, injetor, do corpo de injeção aqui desse carro, vamos chamar desse jeito. A gente precisa adicionar diversos outros sensores, né? Uma roda fônica, um sensor de fase, as temperaturas, né? E isso também permite a gente pegar outras temperaturas. Enfim, foi feita uma fabricação de um chicote específico, num padrão de motorsport mesmo, com tudo identificado, com os acabamentos, as bitolas corretas, os terminais corretos, né? Até umas melhorias que a gente botou aqui, por exemplo. No final, toda essa conversão do kit Holley para o gerenciamento da Filtek melhorou muito os recursos que a gente tinha para fazer esse motor funcionar. Que agora está funcionando, né? Não era o caso de como a gente estava antes, certo? Esse foi mais ou menos o custo-serviço que a gente fez aqui. Eu não falei muito do motor, né? A gente estava falando de um 302 básico aí. A gente tem sistema aqui de cabeçote por vareta ainda, bomba d'água, alternador. Esse carro tem direção hidráulica, né? Muito curioso isso. Não sei se é necessário, mas está aqui a caixa, a caixa de bola recirculante típica de europeu, acoplada a um câmbio de stock car. É de corrida, mano. Então, senhores... Vocês entenderam por que eu comparei com uma Harley? Soa com uma Harley, nem a mesma ciclística que uma Harley. Arturito, fala assim... Vai ter que ver ela, peraí. O bom que a risada ecoa agora, você viu? Ecoa. Ó, é o seguinte. Esse pode ser um dos piores carros com as piores dinâmicas que eu já dirigi. Muito pelo fato, com exceção do pedal do acelerador, que está... Apeadíssimo. Agora, o pedal de embreagem, o acerto da manopla, a suspensão, que pode ser melhoradas. Todos esses que eu falei podem ser melhorados. Mas, mesmo assim, a dinâmica é de um carro pequeno com um motor que ele não deveria ter desde o início e dessa época. Então, assim, a gente dirige respeitando, né? Mas, por um outro lado, senhores, isso aqui é tipo uma Harley mesmo. É um carro para dar rolê, não é um carro para andar rápido. Apesar que ele tinha o original, tinha... Acho que o final era 260 km por hora com 302. Negócio absurdo, impensável. Impensável os caras darem 200 km por hora nessa carroceria. Impensável. Mas dá para melhorar, né? Enfim, a pegada é isso, né? E outra coisa que ele vai falar, dessa Harley aí. Apesar da gente estar botando uma injeção, né? A gente ainda tem aquele corpo do... Cala a boca, Guilherme! Ah, caralho! Que coisa divertida, mano! Puta que pariu! Agora vai ter que pregar, peraí. Não dá para dar punta de taco. Nem queira. Nem queira dar punta de taco. Mano, é um mix de terror com adrenalina. Um mix curioso. Poucos carros dão isso. O Viper deu isso. O Viper deu isso, lembra? Que eu dei aquela cutucada, aquela chinelada. Ela falou, não, vou esperar o carro esquentar, tal, não sei o que. Aí eu chinelei, eu falei, meu Deus, o que que está acontecendo? Não estou sentindo nada! Aqui é parecido. Não é à toa, esse é o avô do Viper. Só que ele é mais legal, eu acho. O V8 dá um... É impressionante o que que um V8, assim como um V2 e uma Harley, o que que um V8 americano define um local, uma época, pessoas, uma cultura, né? E tá aí, ó. Se tivesse uma injeção por bancada, se eu tirasse esse coletor que mistura com esse corpo e botasse oito bicos e injetores, não ia ser irregular desse jeito. Não ia ser. Já tá mais liso. E menos divertido. Olha isso, mano! É tipo dirigir Scania, tá ligado? Ele não gosta de baixar carga, a gente tem que... Aí. Cadê a velocidade disso? Tá aqui. Caralho, só isso? Parece muito mais! Nossa senhora, mano! Nossa senhora, mano! Isso aqui não é um carro, é um brinquedo, mano. Perigoso pra caralho! Eu tô me perdendo todo aqui nesse vídeo, velho. Vai, moleque! Vai, moleque! Tem que ter a referência de rotação do motor. E a gente tá tendo um problema exatamente nessa área, na leitura da roda fônica e do sensor, né? Então foi fabricado um suporte, foi fabricado uma roda fônica e quando a gente chega ali em 4 mil rotações mais ou menos, aparentemente o que acontece é que tem um harmônico que faz com que a central perca a referência da rotação do motor. E isso é o que causa os pipocos, né? Tá como se fosse um distribuidor. Vai, moleque! Vai! Vai! Ai, caralho! Enfim, e aí dá esses pipocos, né? Isso, na verdade, não me impede de usar o carro, mas... Opa, morreu. Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Tchá! Você segura! Ré de a curta! Ré de a curta! Ré de a curta! Ha, 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 ha! E aí o que a gente precisa? Vamos agroticar isso? Ó, agora ele passou de 4 mil. Enfim. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Depois que eu resolver isso, o carro não vai ficar tão divertido. Vai perder o caráter, vai perder a personalidade e vai ficar menos divertido, menos legal, eu diria. Ixi, aqui vibra, hein? Deve estar vibrando. Agora é o paralelipípedo, senhores, não é o 302, não. Olha os caras da rádio, você viu o caralho? Eu te falo, cara, que é um mix interessante, assim, de... Não dá pra sentir a parte europeia disso aqui, mas a americana tá aí, ó, na sua cara, chutando o seu nariz. Então, no final, tem que falar sobre... Ah, entrou a segunda. Ah, o que fala sobre o Cobra, né? É uma experiência meio bruta. O negócio vibra. É quente. Fede. Na gasolina, porque o escapamento tá aqui, ó. É duro. É pesado. Você só não tem medo de cair, né? Porque essa aqui tem quatro rodas, mas... É um negócio meio inútil, né? Do tipo, qual o propósito disso? Agora tem que freio, mano. Tá arriscado, mano. Vem só no carro, tá arriscado, velho. Bom, senhores, a gente tá agora nessa fase final agora de acerto, né? Das nuances aqui do carro. Dentro das limitações que a gente tem dentro dessa central rolle. Eu não mudaria ela pra uma central de bico individual ali, de oito cilindros. A cada multiponto, né? Um bico por cilindro, eu deixaria desse jeito. Eu acho que faz parte do charme. Umas coisas eu mudaria. Talvez dar uma olhada nessa parte do atuador. Ah! Dessa embreagem leg press. Esse tramulador, que às vezes ele some do lugar. Mas eu deixaria todo o resto. As it is. Do jeito que está. Que puta que eu parei. Isso aqui é um top 3. Dos carros mais divertidos. Que eu já gravei aqui na Vanguade. E é desse jeito. Bruto. Bruto. Se tivesse redondo. Não ia ser a mesma coisa. A gente tinha esquecido que esse carro não é legal, velho. Porque na verdade ele ficou menos legal. Bom, para não ter que ficar explicando que fucil de porco não é tomada, eu tirei agora esse carro do serviço de novo. Uma vez resolvido o problema que a gente estava tendo lá das instabilidades e daquele corte de giro e a 4.500 inconstante. E consequentemente os pipocos e consequentemente o comportamento indomável que esse carro tinha. Eu tenho que mostrar. Mas eu tenho que mostrar. 4. 5. 5.800 é um corte de giro agora. 4. 5. 6. Certo? Trabalho excepcional da nossa equipe. Lá de preparação. O problema na roda fônica foram 3 versões de roda fônica para a gente chegar nesse resultado. Agora o carro está mais liso e menos divertido. Mas está resolvido. Cadê? Cadê o Subaru agora? Cadê aquele Subaru, mano? Bom, vamos voltar, eu preciso terminar o vídeo, vamos voltar para o vídeo O final do outro estava mais emocionante, vamos voltar para lá É isso, senhores, o AC Cobra dos carros mais perigosos que eu já achei detenidos E divertidos também Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard